A Polícia Civil iniciou as investigações sobre o roubo à mão armada contra funcionários e clientes de uma fábrica de móveis em Teoflotone. A ação foi gravada pelo circuito de segurança da empresa. O delegado à frente das investigações suspeita que o veículo usado no crime foi furtado dias atrás. Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam de perto o desenrolar desse caso. O delegado que assumiu as investigações foi com as equipes às ruas para coletar informações e identificar os suspeitos. As informações que obtivemos até então são bastante preliminares, mas as equipes já estão empenhadas. Já temos aí algumas informações relevantes sobre esse fato. O mais breve possível daremos aí uma resposta efetiva para a população teoflotonense. O crime foi flagrado pelo circuito de segurança da fábrica. Os suspeitos chegam ao local de moto. O homem com capacete rosa passa pelos funcionários e vai para o escritório. Os trabalhadores foram rendidos pelo segundo suspeito de capacete preto. Eles foram levados ao escritório e mantidos no chão. Cinco celulares e um laptop foram recolhidos. Sob a mira de revólver, o bandido obriga o dono da empresa a entregar valores e até uma corrente em ouro. A ação dura apenas cinco minutos. A dupla foge na moto cinco minutos após invadir a empresa. O crime é incomum em Teoflotone, segundo o delegado. Graças a Deus nós vivemos aqui em Teoflotone uma situação de relativa tranquilidade, especialmente no que diz respeito a crimes dessa natureza, crimes patrimoniais, crimes violentos patrimoniais. Então isso aí realmente nos traz uma certa surpresa. Para os investigadores, a moto usada no crime é objeto de furto e roubo. A polícia faz rastreamento em bairros da região. Ainda não podemos dar essas informações, até mesmo para não prejudicar o andamento das investigações. O comportamento das vítimas durante a ação criminosa foi semelhante ao padrão orientado pelas forças de segurança. Não reagir para proteger a integridade física dos clientes e funcionários. Nós vimos ali que as vítimas se mantêm calma, bastante tranquilas, não reagem em momento algum. E este é realmente a postura que se espera num evento dessa natureza. É claro que ninguém quer que qualquer pessoa passe por uma situação dessa, mas diante de uma situação, a melhor solução, a melhor postura é realmente ficar tranquilo e não reagir. A BR-116 no perímetro urbano de Teoflotone tem aproximadamente 4 quilômetros de extensão com comércio dos dois lados. A polícia civil acha estranha a situação de que os suspeitos têm escolhido uma das últimas empresas ao longo do trecho. Esse fato também nos causou certa estranheza e aí a gente está analisando qual seria a explicação para esse fato. Temos aí várias possibilidades que podem justificar a escolha desse local.